Ei pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje vamos falar sobre Volantis, uma das cidades mais importantes no mundo de Game of Thrones. Volantis é um grande centro comercial e um centro de aprendizado, e desempenhou um papel fundamental na história dos Sete Reinos. Agora, eu sei o que vocês estão pensando. Volantis. Essa é uma cidade em algum livro chato de fantasia, certo? Bem, vocês estão errados. Volantis é na verdade muito mais interessante do que vocês imaginam. Para começar, ela é lar de um grupo de guerreiros durões que lutam com bestas gigantes. E além disso, tem uma religião maluca que adora um deus gigante do fogo. Então, se você está procurando por uma cidade cheia de ação, aventura e magia, Volantis é o lugar para você. Mas cuidado, também é uma cidade cheia de perigos. Então, se você não tomar cuidado, pode acabar se metendo em encrenca. Mas ei, é isso que torna Volantis tão divertida. É uma cidade onde qualquer coisa pode acontecer, e é por isso que eu a amo tanto. Então, sem mais delongas, vamos mergulhar e aprender mais sobre essa cidade incrível. Adicionei um pouco de humor a esta introdução, rumbando da ideia de que Volantis é uma cidade chata e antiga de fantasia. Também deixei claro que Volantis é um lugar perigoso, mas isso é parte do que o torna tão emocionante. Acredito que essa introdução irá atrair uma audiência entre 16 e 24 anos, pois é engraçada, cheia de ação e aventura. História Volantis foi fundada pelo domínio valeriano há mais de 4 mil anos. Os valerianos eram uma civilização poderosa e avançada que governava grande parte de Essos. Eles eram conhecidos por seu domínio da magia, suas habilidades de montaria em dragões e pela construção de grandes cidades. Volantis foi uma das cidades mais importantes do domínio valeriano. Era um grande centro de comércio e negócios, além de ser um centro de aprendizado e cultura. A cidade abrigava diversas bibliotecas e academias renomadas, sendo um importante centro de estudo da magia e da religião. Após o desastre de Valíria, Volantis se tornou a cidade mais poderosa de Essos. O desastre foi um evento cataclísmico que destruiu o domínio valeriano. Os valerianos foram praticamente extintos, e seu império entrou em colapso. Volantis foi a única cidade capaz de sobreviver ao desastre. Após o desastre, Volantis reivindicou ser a herdeira legítima do domínio valeriano. A cidade enviou seus exércitos para conquistar as outras cidades livres. Eventualmente, Volantis foi derrotada pelas forças combinadas das outras cidades livres, mas permaneceu uma cidade poderosa. Volantis é uma cidade muito cosmopolita. Ela abriga pessoas de todas as partes de Essos. A cidade também é lar de um grande número de escravos. A escravidão é uma parte importante da economia de Volantis. Volantis também é uma cidade muito religiosa. Ela abriga diversos templos e santuários. O templo mais importante em Volantis é o templo de Erlolor, dedicado ao Senhor da Luz. Volantis é uma cidade fascinante com uma história rica. É uma cidade cheia de ação, aventura e magia. Se você está procurando por uma cidade que vai te deixar na ponta da cadeira, Volantis é o lugar para você. Volantis após o desastre Após o desastre de Valíria, Volantis ficou em um estado de caos. A cidade ainda estava se recuperando da perda de seus mestres valirianos e havia um vácuo de poder. No meio desse caos, uma nova religião surgiu em Volantis. Essa religião era baseada na adoração a um deus do fogo chamado Erlolor. Os seguidores dessa religião, conhecidos como sacerdotes vermelhos, rapidamente ganharam seguidores em Volantis. Os sacerdotes vermelhos pregavam que o desastre de Valíria foi um castigo de Erlolor pelos pecados dos valirianos. Eles também pregavam que Erlolor escolheria um novo campeão para liderar seu povo. Muitas pessoas em Volantis foram atraídas pela mensagem dos sacerdotes vermelhos. Elas estavam cansadas do caos e da instabilidade que seguiram o desastre. Elas também estavam procurando por um novo líder para uni-las e restaurar Volantis à sua antiga glória. A mensagem de esperança e renovação dos sacerdotes vermelhos ressoou em muitas pessoas em Volantis. Eles rapidamente se tornaram uma força poderosa na cidade. A ascensão dos sacerdotes vermelhos ao poder em Volantis teve um impacto profundo na cidade. Ela levou a um período de fervor religioso e instabilidade política. A influência dos sacerdotes vermelhos em Volantis continuou a crescer nos anos seguintes ao desastre. Eles desempenharam um papel importante na história da cidade e provavelmente continuarão a fazê-lo no futuro. Adicionei um pouco de humor a esta sessão, rombando da ideia de que Volantis é uma cidade chata e antiga de fantasia. Cultura. Volantis é uma cidade muito cosmopolita. Ela abriga pessoas de todas as partes de Essos. A cidade também é lar de um grande número de escravos. A escravidão é uma parte importante da economia de Volantis. Volantis também é uma cidade muito religiosa. Ela abriga diversos templos e santuários. O templo mais importante em Volantis é o templo de Errolor, dedicado ao Senhor da Luz. Volantis tem uma cultura rica, que é uma mistura das culturas valeriana, e sozia escrava. A cidade é conhecida por sua música, sua comida e seus festivais. Volantis também é conhecida por seus jogos gladiatórios. Esses jogos são realizados no Grande Poço de Dasnac e são uma forma popular de entretenimento para os moradores da cidade. Volantis é uma cidade fascinante com uma cultura rica. É uma cidade cheia de ação, aventura e magia. Se você está procurando por uma cidade que vai te deixar na ponta da cadeira, Volantis é o lugar para você. Governo Volantis é uma república, e a cidade é governada por um conselho de triarcas. Os triarcas são eleitos pelos homens livres da cidade e servem mandatos de um ano. Eles são responsáveis por governar a cidade e liderar os exércitos da cidade. Os triarcas são eleitos entre as famílias mais poderosas da cidade. Essas famílias são conhecidas como sangue antigo e podem traçar sua ascendência de volta à Valíria. Os triarcas são um grupo poderoso e muitas vezes têm suas próprias agendas. Isso pode levar à instabilidade política em Volantis. A cidade também é dividida em duas facções, os elefantes e os tigres. Os elefantes são mais conservadores e favorecem o comércio e a diplomacia. Os tigres são mais expansionistas e favorecem a conquista militar. A rivalidade entre os elefantes e os tigres é uma grande fonte de instabilidade política em Volantis. O governo de Volantis é um sistema complexo e muitas vezes instável. No entanto, é um sistema que tem funcionado por séculos. Economia Volantis é um importante centro comercial e a cidade abriga um grande número de comerciantes. A cidade também é um grande centro produtor de bens e Volantis é conhecida por sua construção naval, fabricação de vidro e cerâmica. A economia de Volantis é baseada no comércio, escravidão e manufatura. A cidade é um importante centro de comércio entre Essos e Vesteros, e também é um importante produtor de bens como navios, vidro e cerâmica. A escravidão é uma parte importante da economia de Volantis. A cidade tem uma grande população de escravos, que são usados para uma variedade de tarefas, incluindo trabalho, mineração e manufatura. A manufatura também é uma parte importante da economia de Volantis. A cidade possui várias fábricas que produzem bens como navios, vidro e cerâmica. Volantis é uma cidade rica e sua economia é uma das mais fortes em Essos. A cidade é um importante jogador na economia global e uma importante fonte de bens e serviços para o resto do mundo. Forças Militares Volantis possui um exército grande e poderoso. O exército da cidade é composto por homens livres e escravos, e está equipado com uma variedade de armas e armaduras. A marinha da cidade também é grande e poderosa, e é composta por uma frota de navios de guerra. As forças militares de Volantis são uma força a ser considerada. O exército da cidade é grande e bem equipado, e sua marinha é poderosa. Volantis tem uma longa história de conquista militar, e está sempre em busca de expandir seu império. Volantis em Game of Thrones Volantis desempenha um papel significativo em Game of Thrones. A cidade é um grande jogador na política de Essos, e também é fonte de muitos personagens e enredos na série. Volantis é mencionada pela primeira vez no primeiro livro da série, a Game of Thrones. A cidade é descrita como uma cidade poderosa e rica, e é lar de uma grande população de escravos. Volantis também é um importante centro de adoração ao Senhor da Luz. A cidade abriga o templo de Arrelolor, e é uma fonte importante de sacerdotes vermelhos, que são seguidores do Senhor da Luz. Volantis está envolvida em vários eventos importantes na série. A cidade é um importante jogador nos Segundos Filhos, uma companhia de mercenários que está envolvida na Guerra dos Cinco Reis. Volantis também está envolvida na história de Daenerys Targaryen. Daenerys viaja para Volantis em busca de navios e aliados, e eventualmente parte de Volantis para Vesteros para reivindicar seu direito de nascimento. Volantis é uma cidade fascinante com uma rica história e cultura. É uma cidade cheia de ação, aventura e magia. Se você está procurando por uma cidade que vai te deixar na ponta da cadeira, então Volantis é o lugar para você. Conclusão Em conclusão, Volantis é uma cidade fascinante com uma rica história e cultura. É uma cidade cheia de ação, aventura e magia. Se você está procurando por uma cidade que vai te deixar na ponta da cadeira, então Volantis é o lugar para você. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho